Pessoal, foi liberado mais uma atualização para o jogo Warzone Mobile, agora dia 22 de 6, e essa é a versão 2.1.6.15, certo? Que está trazendo melhorias para o jogo, inclusive rodar o jogo a 60fps, isso a gente vai fazer esse teste aqui no nosso Poco X3 Pro, porque já informaram que só vai rodar só os aparelhos top de linha que vão rodar o jogo a 60fps, a gente vai fazer esse teste aqui, tá? A gente vai verificar também o novo mapa que foi disponibilizado no Multiplay, que é do hotel, que eu vou mostrar para vocês, tá? A gente vai verificar também a fluidez do jogo e os gráficos se melhoraram, tá? Se tem algum travamento, se tem queda de FPS, tá? E nós vamos mostrar também uma função que é liberada no seu dispositivo, que você vai fazer a medição do FPS na hora do jogo, vai aparecer na tela lá, tá? E não precisa você instalar nenhum tipo de aplicativo. Eu vou mostrar para vocês onde você vai liberar essa função no seu smartphone. Beleza, gente? Então fica até o final do vídeo para acompanhar tudo isso aí, ok? Então vamos lá para o vídeo. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal M Tutoriais. E nesse vídeo, como eu falei para vocês, a gente vai mostrar mais uma atualização do jogo Warzone Mobile, que é a versão 2.1.6.15, tá? Mas antes da gente começar aqui os procedimentos do vídeo, peço que vocês se inscrevam no canal, curte esse vídeo, compartilha e ative o sino de notificação para você acompanhar mais atualizações desse jogo e outros vídeos que a gente postar aqui. Beleza, galera? Então vamos lá. O que a gente vai fazer primeiro aqui? Primeiramente, gente, eu vou ativar aqui a VPN, né? Vocês estão vendo aí na tela. Eu estou utilizando aqui, gente, o vpn.late, tá? Que é o aplicativo. Como vocês sabem, você não consegue abrir direto o jogo Warzone Mobile se você não tiver uma VPN, porque ele só foi liberado o beta teste para alguns países. E o Chile, que a gente vai escolher aqui, foi um dos países escolhidos para testar, certo? Então a gente vai apertar aqui em conectar. Ok? Já está conectado. Agora a gente vai fazer a jogatina, como no vídeo anterior, né? Utilizando aqui o nosso Game Surter 4 Pro, tá? Para quem estiver interessado em comprar esse controle aqui, eu vou deixar o link aí embaixo na descrição do vídeo. E tem bastante vídeo falando sobre esse controle aqui no canal, tá? É só acessar lá o nosso vídeo. Agora a gente vai ativar uma função aqui, gente, que você tem que ativar primeiro a opção de desenvolvedor para poder encontrar essa função. Essa função ela vai mostrar para vocês quanto o jogo está rodando, em quanto FPS o jogo está rodando. E não precisa instalar nenhum tipo de aplicativo, tá? A nossa opção de desenvolvedor já está ativada. A gente vai entrar aqui em opções de desenvolvedor e vamos lá para baixo, tá? Geralmente fica essa opção fica lá para baixo e aqui no Poco X3 Pro ou em outros aparelhos aparelhos da Xiaomi, Redmi, né? Ou simplesmente você vai encontrar a opção Power Monitor, monitor, tá? Essa aqui, ó, do meio, ó, onde eu estou clicando em cima, ó, Power Monitor, tá? E vai aparecer essas opções para vocês aqui. A primeira, Frame Rate Monitor Tools, você vai apertar o Start e aqui ele já vai mostrar para você qual é a temperatura do aparelho hoje, né? A taxa de atualização da tela está em 60 Hz, tá? E esses megabytes aqui eu não sei de informar, mas aparece aqui também o processamento de todos os oito núcleos desse aparelho, na parte rosa aqui. Ok, gente? E aqui está mostrando também a resolução da tela, certo? Mas eu preciso do FPS, tem que liberar o FPS. E eu vou, para liberar o FPS, eu vou ativar essa opção aqui, ó, transparente molde, certo? E lá em cima já vai aparecer a taxa de FPS rodando. Isso aqui, isso aqui vai aparecer na hora que você estiver rodando o jogo, tá? Então, vamos lá, ó. Já tenho aqui tudo ativado, ok? Agora a gente vai entrar aqui no jogo, certo? Como vocês estão vendo, ele já aparece aí na tela, ok? E vou trazer para cá para o meio, ó, e vou apertar nessa setinha aqui para ficar, para diminuir. vai ficar só o FPS mostrando lá na tela. Eu vou entrar aqui, gente, no novo mapa multijogador, tá? Que é o... é o... é o até o ponto caliente, tá? A gente vai entrar aqui. De vez em quando ele não entra, mas bora ver se ele vai entrar de primeira. Lá em cima, ó, o FPS está em 58. Vamos ver se realmente a taxa de FPS está a 60. Se vai rodar a 60 mesmo, tá? Porque eles informaram que só os aparelhos top de linha vão conseguir rodar o jogo a 60 FPS. Vamos lá, galera. Ó, tá fluindo, tá fluindo. Eu dei uma diminuída no... na sensibilidade do controle que tava muito sensível. Algo! A rigura! Ai, meu Deus. Ah, foi! Eu te curo. Eu te curo. Égua. Caramba. Deu uma melhorada aqui na sensibilidade do controle para horizontais e verticais. Ficou melhorzinho. Estava muito sensível e estava atrapalhando demais. Está parecendo o Rainbow Six Mobile, gente. Confesso a vocês. Esse cara... Ele está me matando com uma pistolinha, cara. Ah, não. É um rifle. Estão saindo daqui. Égua. Vocês estão vendo que está rodando no máximo 45 FPS, 40, 38. Não está chegando nem aos 50, gente. Estão vendo aí na tela. Baixar mais um pouquinho aqui e botar para cá para vocês verem. Vem aqui assim. Aí dá para ver melhor, né? É, ainda tem que mexer nessa sensibilidade ainda. A sensibilidade da mira está muito, muito forte. Está muito sensível. É, ainda tem que mexer nessa sensibilidade. Está bom de jogar, galera. Vou confessar para vocês, mas FPS não está rodando a 60. E a hora de jogar. Acidenta. Confirmando o próximo ponto de 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 uma hora, atenção. E está chegando. Um parado, um parado, um parado. Um parado, um parado. Um parado. Um parado, um parado. Um parado, um parado. Um parado, um parado. Um parado, um parado. Onde é o inimigo? Vengo. Carajo! o caramba o fuzilzinho o caramba é uma fuleira o cara me matou com uma pistola fala sério galera 28 fps tá então no poco x3 pro não teve vez a e e e e e e e Égua, cara. Olha, eu vou confessar para vocês, está bom. O jogo está legalzinho, está fluido. Égua, cara. Tem que mexer nessa mira, mano. Tem que mexer nessa mira. Vai, caramba. Carrega logo. Tem que mexer dentro do perímetro. 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 Atenção, UAV hostil ativo. Enemigos dentro do perímetro. Enemigos abatidos. Mundo caliente relocalizado. Aseguremos o área. Enemigos dentro do perímetro. UAV hostil ativo. O inimigo leva à delantera. Enemigos dentro do perímetro. Ah, foi? Enemigos dentro do perímetro. Ai, daí. Foi. Enemigos dentro do perímetro. Ah, mierda. Sempre. Enemigos dentro do perímetro. Enemigos dentro do perímetro. Atenção. Égua, cara. Fala sério. Mundo caliente relocalizado. Entremos na área. Tá bom, galera. Agora a gente vai fazer um teste, gente. Com... Modo Battle Royale, tá? O... O aparelho tá um pouquinho quente. Se eu não tivesse colocado essa ventoinha aqui, galera. Tava... Dava pra afitar um ovo aqui. Tem que ter muito cuidado com o... O aparelho Poco X3 próprio por causa disso aí. Esquenta demais. Até agora, 19 FPS. Aparecendo aí na tela pra vocês, ó. 32... 33 FPS... 37... Vamo lá, galera. 31 FPS... Vamo cair ali naquela cidade ali. Naqueles prédios. Já tem nego caindo ali, ó. E aí, aqui em cima, aqui, ó. Será que tem alguma arma aqui? Vamo lá. É, golpe duas pistolas, cara. Por que que eu quero duas pistolas? Opa, vocês vão descer aqui. Trocar de arma. Ok. Vamo descer aqui. Vamo descer aqui. Até agora, pessoal, 27 FPS. Então, acho que já está provado aí, né? Que pode rodar melhor os aparelhos top de linha aí, né? Só aconteceu uma coisa estranha aqui. O servidor saiu do ar. Agora, no dia 26 do 6, né? Às 23 e 23, galera. Estava fazendo a jogatina aqui, né? Tentando entrar. E, de repente, ele saiu do jogo e não entrou mais. Eu tentei fazer a conexão. E não deu certo. Agora que eu consegui entrar. Então... Tentei várias vezes aí. E consegui entrar de novo. Ele não estava deixando eu entrar no jogo. Vamos lá fazer o teste aí do Battle Royale aí, né? Essa aqui. Acho que essa porta não abre. Desconectou de novo, galera. Tendo problema no servidor aí, ó. Mesmo erro que deu naquela hora lá. Não estou conseguindo entrar no jogo. Esse é o horário. Não sei se esse povo para de mexer no servidor esse horário, né? Porque antes estava funcionando bem. Agora não quer mais entrar ali, tá? Expulsando do jogo aí, ó. Para ver se eu consigo entrar de novo. Aí não consegui mais entrar. É isso aí, pessoal. Então a gente vai esperar outras atualizações. A gente vai fazer o mesmo vídeo. Mostrando para vocês as melhorias que estão ocorrendo no Warzone. Até o dia do lançamento do jogo em novembro. Beleza, galera? Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E a gente se vê no próximo, se Deus quiser. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Sous-titrage Société Radio-Canada